Que bom é que é pessoal? Aqui é o Epsi e hoje estamos aqui com o meu amigo Carlos Correia que é para quê? Vamos fazer aqui uma coisa em conjunto, não é? Exatamente. Isto vai ser um giveaway deste... o que é isto? Isto é tipo o teu cinema em qualquer lado, portanto é um sistema completo. Pessoal, seja como for, se vocês quiserem saber mais especiações detalhadas disto eu vou deixar o link do vídeo do Carlos Correia, vocês podem ir lá ver e ele tem a review e vocês podem ver a review dele de como é que isto funciona porque eu aqui não vou explicar ao pormenor como é que isto funciona apenas vou experimentar, vou ligar o computador, vou ver como é que isto funciona e também vou dar o meu parecer e saber se isto aqui é um produto de qualidade. Sim, eu quero ver a tua reação. Vamos lá abrir isto. Aqui temos aqui uma caixinha toda bonita, manual, não interessa. Inglês, não é? Inglês, não é? Inglês, não é? Seja isto, só a apresentação. Eu acho que eles pensaram muito bem na apresentação. Só a apresentação já vale a pena vocês aderirem o giveaway, é? Mesmo que tu não gostes, mesmo tu não gostes. Nem que seja para usar a mala para o passeio, para a viagem, usou a mala. Ok, então aqui está o produto, isto é muito estranho realmente. Isto é o quê? Powerbank? É, é powerbank que é onde está o sistema e onde tu ligas depois as coisas. Tens aqui o HDMI. Ah, ok, então isto basicamente é tipo um controlador que controla os teus óculos, em que tu ligas isto ao teu computador e depois passas o que tu quiseres para aqui, certo? Sim, sim. E mesmo não precisas usar mais nada. O que é fixe é mesmo isto, é portabilidade. Estou só com isto. Quer dizer, só com isto eu posso meter aqui, por exemplo, um filme e... Ah, ok. Então pronto, aqui já vocês podem meter um filme, vários filmes ou o que quiserem aqui dentro e veem diretamente o filme, ou seja, levam isto e isto para o avião, por exemplo. Metem na cara e toca... Quer que tu ia com isto na cara? Deixa-me ver aqui isto. E pá, isto parece... Já conheces o HTC Vive, portanto, o conceito... Mas o conceito aqui é um bocado diferente para isto, sai? Isto é assim um bocado demorado, não? Star Trek. Não, mas sabes que o boné ajuda, porque o boné protege aqui o sol. É, mas é um bocado demorado. Eu vou experimentar isto sem óculos, só até para ver a emoção. Claro que a emoção não vai ser tão grande. Mas será assim, senhor, hoje estávamos muito visto. Depois quando vires o vídeo, ficas aí. Por isso robocop. Então, para fora e para dentro, para ajustares a tua distância dos olhos, para ficar mais confortável. E não dá para fazer uma isto? Depois tens que rodar aqui, para focares e desfocares. Vou ter aqui fullscreen. Ah, mas estás a ver? Isto porque é que dá a sensação? Dá a sensação que um gajo está na sala de cinema, no último lugar cá atrás, a ver um filme. É a sensação que dá. É assim, eu consigo ver bem. Deixa eu ver se te faz diferença. Oi. Agora ativei. Como é que mexeste? Aqui em baixo. Isto o que é que faz? É para ativar o cancelamento do ruído. Ah, para tentar mais. Para ver se não notas tanto o ruído à tua volta. Está engraçado isto. É assim, está engraçado. Vou-te dizer isto aqui. E eu... É assim, a minha perspectiva quando eu te experimento é que seria o equivalente de teres para exigar um ecrã de 40, 50 polegadas. Isto vai ser o giveaway que vocês vão ter. Principalmente pessoal que anda de avião a ir para casa a conselho. Comboio, por exemplo. Ou comboio. Agora só tenho uma coisa que eu tenho a falar sobre isto. É... Um gadget um bocado marado. Primeiro a pessoa que olhar para vocês vai pensar que vocês estão malucos. Depois... O peso. É um bocado pesado isto. Para transportar assim... Tem de estar encostado depois a ver. Não, mas se é dado? Dado? Acho que qualquer um vai gostar, não é? Dado! No amigo! Não há queixas! Saba Pato! Como o outro costuma dizer. Por isso é impecável. Vocês já sabem. Vou ter aí o link na descrição. É só checar. Vão ao link. Façam os passos todos para estabilitarem este produto. Isto ainda... Quanto é custo? Duzentos e cinquenta. Duzentos e qualquer coisa. É um bom giveaway, acho eu. É. Por isso. Se vocês quiserem saber informações do produto também vai estar aí o link. Por isso... Pessoal, está aqui feito. É, está aqui feito. Mais um giveaway para vocês. Em junção aqui com o Carlos Correia. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de passar aí... Passar não. Sim. O mais importante é participar no giveaway. Exatamente. Participe aí no link. É só fazer os passos. É super simples. É super simples. Gosta facilitar a vida. Exatamente. Pessoal, espero que tenhas gostado do vídeo. Não esqueçam de um likezão. Subscreve-me no canal. E como sempre... Bye bye. Até breve. Tchau, tchau.